A primeira música que vocês cantaram juntos, não é que gravaram, mas o primeiro dia que vocês se reuniram, vamos cantar, vamos ver se dá certo. Na época que a gente cantava, a gente gostava de várias duplas sertanejas, Milionário José Rico, os próprios Carlos César e Cristiano, que hoje não estão mais juntos, né? Chitãozinho Chororó já era sucesso na época, Trio Parada Dura, César e Paulinho. O Chitãozinho já é de 1970, né? Mato Grosso e Matias. Mato Grosso e Matias. Eram várias as duplas. Agora, a primeira música que a gente cantou junto, eu não vou lembrar, viu? Agora, de repente, foi do Milionário José Rico que era o repertório mais vasto, né? O que vocês mais curtiam. O que a gente mais gostava, do Milionário José Rico. Lembra um pedacinho de uma aí pra gente ver. Você lembra o Sonho com Você? Nossa, ele aperta sem abraçar, né? Quando acordei não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. E aí você pegou no fundo do baú. Eita, bonito, bonito. Já tinha um bom gosto naquela época.